O Aututo aqui na Bahia para mostrar o novo Citroën C3 Aircross, um SUV que vai ter versões de 5 e 7 lugares, com preços a partir de R$ 109.990. Por enquanto só vai ter a de 5 lugares, que é a que eu vou mostrar aqui para vocês. A frente do C3 Aircross é basicamente a mesma do C3 hatch, mas com algumas diferenças de grade e para-choque. O carro tem a lateral é um pouco mais alta, apesar do formato da janela ser os mesmos, e tem essa opção da pintura biton, que combina com algumas cores, o teto pode ser preto ou branco. Aqui na traseira a gente tem o diferencial do Aircross, tem lanterna exclusiva, tampa do porta-mala e a gente pode ver o logotipo Turbo 200, que é um motor 1.0 turbo de 130 cavalos e 20,4 kgfm de torque, que é o mesmo motor usado pela Fiat Strada, Peugeot 208, que são no mesmo grupo Stellantis. Aqui na versão de 5 lugares, porta-malas tem 493 litros de capacidade, o banco traseiro ele é um pouco para frente, em relação ao de 7 lugares e ele tem o acabamento do porta-malas maior, que aumenta a capacidade do carro. O interior é o mesmo do C3 hatch, com a diferença que agora ele tem um painel com tela digital, que é configurável e pode ter a opção de conta-giros, que o hatch não tem. O acabamento do carro é o grande ponto fraco dele, a escolha de materiais plásticos, das portas e painel, aparentam uma certa fragilidade, mas o conforto do carro é bom, o apoio dos bancos, por exemplo, também é muito bom, e a digibilidade também agrada com esse novo motor 1.0 turbo. Bom, estou aqui a bordo do C3 Aircross, andando em rodovia, pista simples, motor 1.0 turbo de 130 cavalos, da compra do recado, em ultrapassagens ele anda bem, fazendo aqui uma média, rodei cerca de 20 cavalos com ele, fazendo uma média de 11,5 cavalos por litro no computador de bordo. Consumo bom, desempenho bastante bom para o porte do carro, está vazio, sem carga, só eu, mas desempenho sobra um pouquinho para quando estiver carregado. O problema dele ainda é pouco acabamento, a escolha é que os materiais plásticos aqui na cabine não foram tão felizes, isso acaba influenciando o barulho a bordo, muito barulho de vento, o barulho dos carros passando, o barulho do próprio motor invadindo a cabine, mas é um carro bastante agradável, espaçoso, bom porta-malas, gostei do carro. Música 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 Música